E aí quem tava esperando aí o almoço? Quem tava esperando o almoço pode vir que nós tomamos. Ainda tem muito, hum. Tá pronto, nem demorou, né? Hum hum. E é bom, de comer tá bom, viu? Não foi porque eu fui, eu fiz não, mas... Tá, é bom demais. Quem quiser só é viver. É, também esse prato aí de toda cor, né? Todo, de tudo. Tudo tem um bocadinho. De carne a... De carne a verdura, tudo. De comer da semana toda, aí sim. Tem que ver se aí não tem tempo de comer, né? Um prato desse sim, pode se dizer que é saudável. É, e aí... Do arroz, do feijão, a farinha. Só o tanto de fuja que tem. Batata de ló, espinafre. Hum hum. Tem passagem de graça aí pra mim. Ô, isso aí é bom. Tá vendo? Tchau. Tchau.